Salve, salve rapaziada, Dani Beats trazendo aí mais uma bancada da nossa saga aí do jogo The Last of Us Lembrando que vale troféu no final das 25 bancadas Essa bancada aqui, rapaziada, é bem difícil você não pegar, mas de qualquer forma eu vou gravar Logo após você enfrentar um grupo de inimigos ali, você vai ter que puxar esse latão de lixo pra você ter acesso aqui em cima Logo você vai pular pra cá E a nossa bancada está à nossa frente Praticamente não tem nem como você passar despercebido ou não perceber Mas se por acaso você não conseguiu achar essa bancada, ela se encontra aqui E lembrando que vale troféu Eu vou ficando por aqui, tamo junto rapaziada, deixa o like Vamos em busca aí da próxima bancada E aí E aí E aí E aí